Sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o jogo Santos e Palmeiras. Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, sejam todos bem-vindos. Já deixa um like aqui, pessoal, se você gostou, para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo sobre futebol. Vamos lá, então, para essa tiragem de cartas aqui. Sétima rodada, Campeonato Brasileiro 2023, Santos e Palmeiras. O jogo será realizado neste sábado, dia 20 às 21 horas. E aí, pessoal, quem vai vencer essa partida? O Santos? O Palmeiras? Vamos começar, então, com o Santos. Vamos lá, no Baralho Cigano, então. O Santos vai vencer o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, sétima rodada, sábado, 20h05, às 21 horas. O Santos vai vencer o Palmeiras. Vamos ver aqui, no Baralho Cigano, Santos vai vencer o Palmeiras. Santos vai vencer o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, sétima rodada, Santos. Vamos lá. Agora, três cartas no Tarot para o Santos. Santos, as condições energéticas no Tarot. Campeonato Brasileiro, sétima rodada, sábado, 20h05, às 21 horas. Santos vai vencer as condições energéticas no Tarot para o Santos. Vamos lá. Santos, três cartas aqui. Bom, pessoal, então, aqui para o Santos, a carta da ponte já me abre com alguma questão de dificuldade para o time, tá? A questão da intuição muito forte, algumas questões prósperas até, né? Talvez ele tenha uma condição de jogar bem até nessa partida. muita sabedoria nas jogadas, muita sorte também envolvida nessa partida para o Santos. Começando com obstáculos, mas trazendo questões positivas, né? Questões prósperas aí, como mostra a carta dos peixes e também com muita sabedoria ao mesmo tempo questões de soja. Então, bastante condições aí favoráveis para o Santos, né? Que possa fazer um bom jogo aí e que possa colher condições favoráveis, tá bom? Então, a carta dos pássaros traz alguma questão do passado que possa trazer uma questão não tão positiva assim, tá? Porque o Cavaleiro aqui na última linha traz uma questão de dúvida. A carta da Lua mostra isso. Alguma dúvida, algumas incertezas, talvez nas jogadas. A carta do livro também, né? Mostra algumas condições até novas. Talvez até algumas novidades não tão interessantes assim para o Santos. O Santos começa bem, vai ter muita sorte de jogadas, possa até marcar, né? Mas possa ter uma questão de não conseguir manter o resultado no final. A gente vai tirar ainda para o Palmeiras, mas eu já vejo que não é uma instabilidade. Joga bem, começa bem. Mas será que vai conseguir essa vitória? A gente vai ver aí com o Palmeiras, tá bom? No tarô, a carta do Louco, a carta da Morte e a carta da Lua. São três cartas desfavoráveis. A carta da Lua também, mais uma vez aqui, né? Trazendo essa questão de dúvidas e também isolamento de uma certa maneira. Então, isso não é bom para um jogo de futebol, né? E a carta da Morte também, algo que será finalizado. Possa não ser de uma forma positiva, né? Essa finalização, talvez até as jogadas aí tragam bastante prejuízo, digamos assim, para o Santos. E a carta do Louco, né? Se aventurando também em muitos momentos, né? Então, trazendo até jogadas não bem pensadas. Então, eu vejo começando bem, jogando bem até. Mas será que vai ter condições de vencer, pessoal? A gente vai tirar agora para o Palmeiras. No máximo aqui, eu vejo um empate nesse jogo. O Santos pode ter uma posição mais favorável de um empate. Vencer, eu não sei se tem essa posição, né? Porque finaliza com uma situação muito difícil aqui, tá? A gente vai tirar agora, então, para o Palmeiras. Vamos lá, então, Palmeiras? Bom, pessoal, então agora, Palmeiras. Sétima rodada, Campeonato Brasileiro 2023. O jogo contra o Santos, sábado, 20h05, às 21h. Será que o Palmeiras vai vencer essa partida? O Palmeiras vai vencer o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Sábado, 20h05, às 21h. O Palmeiras vai vencer. Vamos lá. Palmeiras vai vencer a partida. Vamos lá. Palmeiras vai vencer a partida contra o Santos. Palmeiras, aqui no Pará de Cigano. Opa. 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 Agora, três cartas no tarô para o Palmeiras. Palmeiras vai vencer o Santos. O Palmeiras vai vencer o Santos. Condições energéticas no tarô para o Palmeiras nessa partida. Vamos ver. Palmeiras. Bom, pessoal. Então, aqui para o Palmeiras, a carta da casa, a carta da cruz e a carta do labirinto. Vai começar de uma forma um pouco difícil aqui, né? Esse jogo. No contrário, né? Que o Santos mostra uma condição mais favorável no início. O Palmeiras mostra uma dificuldade aí no início, né? Talvez até tomando cuidado para não se perder no jogo logo no início. Algumas questões do passado também, né? Está muito presente aqui. Trazendo desgastes. Trazendo questões de dúvidas também aqui. A carta da lua é uma carta de emoções muito forte. Eu não sei se vai ter questões aí de expulsão. Alguma questão de cartão amarelo não sendo dada da maneira correta. Talvez, né? Isso traga bastante desgaste e talvez até prejuízo para o Palmeiras, tá? Já na terceira linha, mostra uma melhora aqui, né? Mostra uma questão de a cegonha, né? Trazendo renovações. O Palmeiras voando um pouco mais alto. Estabilizando, né? Uma questão aí no jogo. E a carta do buquê de flores. E a carta do coração. Também trazendo questões muito prósperas, né? Felicidade. E sentimento de dever cumprido, digamos assim, tá? No tarot também tem cartas um pouco negativas. A carta do enforcado também, né? Se sentindo vítima. Vai ter algo aí. Não sei se é um pênalti. Alguma questão que não foi bem marcado aí. Que possa ter essa reclamação. A carta do enforcado mostra aí. Se sentindo prejudicado o time do Palmeiras. A carta do julgamento, né? Analisando a situação. Críticas muito, muito fortes aí. E a carta da força, né? A insistência. A perseverança, né? Para buscar o resultado. Olha, pessoal. Eu vejo uma vantagem aqui para o Palmeiras, tá? Talvez seja uma vantagem pequena aqui para o Palmeiras, né? Mas eu vejo uma vantagem aqui para que o Palmeiras vença essa partida contra o Santos, tá bom? Então, respondendo aqui a pergunta. Quem vence o jogo Santos e Palmeiras? Eu vejo que o Palmeiras possa vencer essa partida aí. Nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, tá bom, pessoal? Mais uma vez eu peço, pessoal. Deixa um like aqui que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos aí, né? Sobre futebol. Ative o sininho também para receber as notificações. Eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!